Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, graças a Deus, essa manhã que Deus preparou para nós. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos no terceiro episódio da nossa série, Quem Nós Somos em Cristo? Qual é a identidade do verdadeiro cristão? Daquele que está posicionado em Cristo. E nós aprendemos, num primeiro momento, num primeiro vídeo, que quando nos tornamos cristãos de verdade, nascemos de novo, nascemos para Deus, firmamos uma aliança com o Senhor Jesus, estamos nessa posição de fé chamado em Cristo, que aparece mais de 70 vezes nos escritos paulinos. A Bíblia diz que nós entramos numa nova vida que Jesus oferece para nós. O segundo princípio que nós aprendemos é que nós entramos numa nova relação com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus e a partir de então, a partir de Jesus, entrando na nossa vida e no nosso coração, nós temos uma nova relação com Deus. E por último, no nosso segundo episódio, falamos que nós somos libertos do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado. Fomos libertos do pecado, temos uma nova relação com Deus e desfrutamos da nova vida que Jesus oferece para nós. Agora nós vamos ver o quarto princípio sobre esse estudo, quem nós somos em Cristo. Nós vamos aprender que nós somos separados do mundo. O Atmanino, uma das suas obras, se eu não me engano, a ortodoxia da igreja, ele diz que uma das maiores estratégias do inimigo é misturar os cristãos com o mundo. A partir do momento que Satanás consegue misturar o crente, o cristão, com o mundo, o crente deixa de cumprir a sua influência, a sua relevância no mundo, deixa de ser sal da terra e luz do mundo e passa a se misturar, se mesclar com a sujeira, a corrupção, os enganos, mentiras, pecados e imundícias desse mundo. O que nós queremos destacar aqui é que Deus te separou do mundo. Se você é cristão, nós somos, todos nós, verdadeiros cristãos, cristãos de verdade, somos separados do mundo. Olha o que diz Romanos 8, 31. Ele nos ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, 31, Que diremos, pois, destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vou repetir, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavra abençoada, maravilhosa. Então, o destaque que nós damos aqui, de Romanos 8, de 31 a 39, é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo destaque, quando nós falamos que somos separados desse mundo, é o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 20. O texto sagrado nos diz que somos os embaixadores de Cristo. Eu vou achar aqui para vocês, 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20. A Bíblia diz, Olha que coisa linda, quando somos reconciliados com Deus, deixamos de ser inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, e passamos a partir de Cristo, da reconciliação que fazemos, através da nossa fé, da nossa confiança, na obra da cruz, na obra do Redentor, Jesus de Nazaré, reconciliados com Deus, temos um novo chamamento, de sermos embaixadores da parte de Cristo Jesus, nesse mundo. Glória a Deus, que coisa linda, você é um embaixador de Cristo nessa terra. Terceiro princípio que queremos ensinar, vivemos agora pela fé, a fé no Filho de Deus. Gálatas 2, versículo 20. Olha o que diz Gálatas 2, 20. Olha o que diz o texto sagrado. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, no corpo humano, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, a vida cristã, querida, é uma vida de fé, de confiança. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Fé é essa tríade. Confiar, entregar e descansar. Mas a fé não é numa religião, não é de um líder religioso, não é uma historinha da carochinha, numa lenda, não. É a fé no Filho de Deus. A vida pela fé. Vivemos pela fé no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Outro princípio que nós queremos ensinar é que nós fomos crucificados para o mundo, ressuscitados com Cristo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. É o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 6. Nós somos crucificados com Cristo, somos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, nos lugares de honra, espiritualmente falando, numa posição de autoridade, de honra, de respeito, de santificação, de graça, de comunhão com Deus. Outro princípio tremendo, além de Efésios 2, 6, também Gálatas 6, 14 falou sobre isso, que eu acabei de mencionar para vocês. Outra coisa tremenda está lá em Efésios 2, 19. Nós somos concidadão dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa linda. Somos concidadão dos santos e membros da família de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, 19. Olha o que diz o texto sagrado. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para um templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você foi chamado para ser morada de Deus. Somos concidadão dos santos. Somos membros da família eterna de Deus. Você já não está sozinho. Deus é seu amigo. Deus é o seu papai celestial. Jesus é o nosso irmão mais velho. E agora fazemos parte dos membros da família de Deus. Fomos aceitos, como filhos adotados, por amor, nele, ou seja, em Cristo, no amado da nossa alma. Nós também, outro princípio importante, quando falamos que somos separados do mundo, é que nós fomos libertos do império das trevas e levados para o reino de Deus e temos recebido a esperança da glória eterna. Olha que coisa linda. Fomos libertos do império das trevas e levados, ou seja, conduzidos pelo próprio Deus ao reino de Deus, ao reino do seu Filho amado, ao reino da luz. Isso gera esperança, esperança no nosso coração de que um dia nós estaremos na glória com Ele. No dia do arrebatamento da igreja seremos transladados, raptados, levados, tomados com força desse mundo e levados para o lar celestial que nos está aguardando. João 14, não se tube o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Então o desejo de Jesus é te levar para o céu, é te levar para o lar celestial, para as moradas eternas. Essa é a esperança da nossa glória. Por isso vivemos de fé em fé, de glória em glória, crescendo, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo na fé, amadurecendo na fé bíblica, na fé do tipo de Deus. E outro destaque que queremos dar quando falamos que nós somos separados do mundo é que estamos esperando, como eu acabei de falar, um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra. Eu vou ler para vocês, segundo a Pedro 3, 12. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. por isso, amados, diz o texto no versículo 14, segundo a Pedro 3, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado significa sem mancha, sem ruga, sem defeito. pessoas que estão se aperfeiçoando, se santificando, se consagrando, se dedicando a Deus, que não vivem pisando na bola, fazendo coisa errada, uma vida sem arrependimento. Não, imaculados são aqueles que, por causa da sua vida de fé, de santificação, de consagração, de dedicação a Deus, através da sua fé, recebem a justiça de Cristo, a plenitude, a perfeição de Cristo, e por isso, se tornam imaculados, irrepreensíveis, e vivem em paz com Deus. Estamos esperando um novo céu e uma nova terra gloriosa para nos encontrarmos com o nosso Deus. E, 1 João 5, 4 a 5, nós vencemos o mundo. O texto sagrado aqui diz em 1 João 5, 4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, meu irmão, você será vencedor. Pela fé, você será separado do mundo. você vencerá o mundo. O mundo aqui é a palavra cosmos, né? Esse mundo, esse sistema mundial antibíblico, antideus, contrário à palavra de Deus, que de alguma maneira tenta afetar negativamente a nossa vida, a nossa fé, nos lançando contra Deus. Se você não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, você se torna um filho de Deus, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que, pela fé, através da nossa fé, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante-se em Deus do dia de hoje. Lembre-se, você não é um fracassado. Você é o mais do que vencedor. Qual é a diferença entre o vencedor e o mais que vencedor? O mais do que vencedor, ele já sabe, antes da batalha, o final da guerra. Quem triunfará? Quem vencerá? E em Cristo Jesus, nós triunfaremos, irmãos. Você já entra na batalha, na luta do dia a dia, nas batalhas travadas, em meio às circunstâncias, às situações, nas batalhas travadas, dentro dos nossos corações. Você já entra na guerra, já entra nas batalhas, sabendo o final da guerra, a vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você estiver em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo, Deus faz novo na sua vida, o renovo de Deus virá sobre você, a graça de Deus te alcançará e você será em Cristo, separado do mundo e o mais do que vencedor. Quem nós somos em Cristo? Em primeiro lugar, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem nós somos em Cristo? Em segundo lugar, nós entramos em uma nova relação com Deus. Em terceiro lugar, quem nós somos em Cristo? Nós somos libertos do pecado. E quem nós somos em Cristo? O quarto princípio que aprendemos hoje, nós somos separados do mundo e em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aqui no link de descrição, nós temos todas as nossas redes sociais, o endereço da igreja, os horários do culto e as formas de como você pode entrar em contato conosco e se levantar como um semeador, como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Lance a sua semente e você terá um futuro abençoado. Quem semeia, colhe. Então faça isso, se levante em Deus, movido pelo Espírito Santo como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo e nos apoie nesse trabalho lindo de pregação do Evangelho, cuidado pastoral, cuidado das vidas. Nós contamos com a sua colaboração. Não esquece de dar um joinha, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e não se esqueça também de seguir o nosso canal. Aperta aí no sininho, siga o nosso canal, tamo junto, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a graça de Deus vem sobre a tua vida. Amém e amém.